Boa tarde Marcio Espínculo, boa tarde Daniel Lian, boa tarde Flávio Prado, todo mundo que acompanha aqui o Camisa 10. O São Paulo, que o grande destaque foi ontem a classificação para a final da Copa São Paulo de Futebol Juniores, vitória maiúscula, 5x2 para cima do Guarani na semifinal. Chega a sua segunda decisão consecutiva, tenta o seu quarto título da Copa São Paulo de Futebol Juniores. O São Paulo que terminou bem o ano de 2018 e vai começando, pelo que parece, 2019, também com o pé direito nas competições de base. Os gols marcados, dois, pelo Antony, que é já um jogador conhecido no elenco profissional, também já participou de partidas no elenco profissional. Fabinho, Vitinho e Paulinho também fizeram os outros gols aí, tudo no diminutivo, né, Fabinho, Paulinho, Vitinho. Mas também bons destaques, né, o Fabinho talvez veio a ser o grande destaque do São Paulo durante essa competição. Então a final contra o Vasco da Gama, que bateu o Corinthians, poderia ser uma final majestosa na grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Mas vai rolar um São Paulo e Vasco da Gama, reeditando a edição de 92, que o Vasco bateu o São Paulo na grande decisão nos pênaltis. Então essa partida, como de tradicional costume, né, será no estádio Paulo Machado de Carvalho Pacaembu. Chegou às três e meia da tarde, horário modificado aí por conta também do forte calor, né, o verão chegou com tudo aqui em São Paulo. E o Tricolor, agora falando do profissional, já se preparando para o duelo contra o Novo Horizontino, podendo não contar com o Hernanes para a próxima partida. Sim, ele deve ficar treinando no CT da Barra Funda até o duelo do domingo contra o Santos. Aí sim, o clássico, terceira rodada, mando do Santos. O Tricolor deve estrear, finalmente, Hernanes, a grande contratação de São Paulo, uma das maiores da temporada brasileira, Marcio Espímpulo. Muito obrigado pelas informações.